Olá a todos, neste vídeo eu queria mostrar para vocês uma nova funcionalidade. Se fosse uma melhor para sempre que eu lançar alguma nova funcionalidade, eu faço um tutorial explicando como usar. Em geral, geralmente é uma excelente oportunidade para esclarecer alguns pontos, fazer algum tipo de exemplo. Nesse caso, lembrando que para vocês acessarem o Academic Eye, vocês precisam colocar esse link aqui, eu vou deixar para vocês na descrição. É o Academic Eye Tools. Nós vamos usar esse chatbot aqui, o gerador de texto para revisão da literatura. Esse foi um dos primeiros chatbots que eu desenhei, se aperta em Get Started. Esse foi um dos primeiros chatbots que eu criei. Na época, eu já estava começando, o chatbeta tinha acabado de ser lançado, então ainda existia algumas coisas incertas. E eu lancei com o objetivo de que você poderia colocar anotações aqui, vocês poderiam colocar anotações, e essas anotações foram para um texto coerente. Na época era uma coisa que estava interessante. Eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui, porque eu estava conversando com uma pessoa que se interessou para essa venda do Academic Eye, a gente conversou pelo Google Meet, e como eu expliquei para a pessoa, nenhuma das ferramentas que eu estou desenvolvendo aqui, você não consiga fazer com o chatbeta. Se você tiver habilidades com o chatbeta, você consegue fazer o que eu faço aqui. Então, eu não estou propondo uma coisa revolucionária. Então, essas ferramentas, na verdade, elas servem, elas têm como objetivo, as pessoas em geral. Porque assim, quando você desenvolve essas ferramentas, você tem que testar os comandos, você tem que dar comandos para ir, explicar para ela, ela faz coisa errada, você explica para ela, até você achar o comando certo, é chamada engenharia de comando, o Propit Engineering, que é a engenharia de comando, que o pessoal está chamando. Então, o meu trabalho aqui é criar as interfaces, achar a aplicação e desenhar, e fazer vários testes até o comando ficar no jeito, ficar bonitinho. Então, ou seja, vocês podem tentar fazer isso se vocês quiserem, não tem nenhum problema no chatbeta. Então, eu não estou propondo nada de revolucionário. O Academic A, isso é um conjunto de ferramentas, um conjunto de ideias que eu tenho testado. Então, se você sabe usar o chatbeta, eu não vejo por que vocês usaram as interfaces. As ferramentas são mais para quem, pela facilidade também, já está testado, já está padronizado, você não precisa ficar testando o comando. Então, a ideia inicial era essa, que você entraria aqui em um conjunto de anotações, você aperta aqui em tutorial, na parte de cima, aperta aqui em tutorial, em tutorial, isso era enviado para esse documentário, esse tutorial, essa documentação. Se você pegar isso aqui, olha, só para explicar para vocês o que é isso aqui, olha. Isso aqui é o típico das anotações que eu costumo fazer, olha, aqui embaixo é a referência, de onde foi tirado, um artigo científico. Esse aqui é o artigo científico, de onde foi tirado. Não precisa preocupar com a forma como é citado, porque a artificial, ela consegue fazer a citação, então ela conserta para vocês, se for necessário. Aqui é uma citação direta, né, que eu tirei direto do artigo, e aqui uma observação. Aí cada um aqui, ó, cada um aqui é isso, né, é a mesma coisa, você tem as anotações, e você tem de baixo a citação, né, são três referências, né. Eu só vou copiar elas, né, só vou copiar, né, copiar, e esqueceria como, é, é, o que acontece? Muitas vezes o processo de leitura e o processo de escrita são independentes, né. Pelo menos eu aprendi a fazer isso na faculdade, e eu vejo, eu fiz a minha carreira inteira, de separar a leitura da escrita, né, mas não separar no sentido 100%. É o seguinte, quando eu tô lendo, eu vou separando cortes, né, eu vou fazendo cortes, eu tentei um vídeo inteiro que eu explico como fazer isso, mas fazer de forma manual. Vou ver se eu deixei para vocês como fazer de forma manual. Mas a ideia é, em vez de fazer manual, você deixar a inteligência artificial fazer isso. Então você só faz os cortes, né, que você fez, e pede para ele fazer, né. Então você vai enviar, mas a gente não vai mexer com isso agora, porque eu já expliquei em outro vídeo como fazer. Você vai enviar, ele vai gerar para você aqui embaixo, aqui, o texto, né, que vai ser um texto coerente, já para você fazer Ctrl-C e Ctrl-V na sua revisão da literatura. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, é como fazer isso, é só vocês apertar salvar. O que vai acontecer com isso? Isso vai ser guardado para vocês no meu site, né, no futuro. Eu vou colocar para vocês aqui uma forma de vocês mesmos olhar as anotações. Se vocês acharem importante, eu vou colocar também a possibilidade, mas aí seria outra programação, mas eu talvez, no momento, eu consigo ver as anotações suas. Se eu abrir aqui, por exemplo, aqui eu consigo ver a anotação. Mas no futuro, eu vou trabalhar para vocês poderem, se vocês julgaram necessário, né. Eu posso fazer com que essa informação toda que vocês colocam aqui, a anotação, não tem nenhuma anotação aqui, mas essa anotação aqui pode ser criptografada no futuro. Criptografada significa que vocês vão ter que guardar a chave, mas é uma coisa que vocês podem me falar, se vocês perderam a chave, não tem como recuperar, entendeu? Então, salvar, né. Se vocês vieram aqui, ó, se vocês vieram aqui e atualizar, vocês viram que não tinha nada, né. Não tinha nada. Agora, agora tem, tá vendo? Anotações, tem aqui, ó, anotações, tá vendo? Agora tem, né. E todas essas anotações vão ser guardadas. Aí, o que acontece? Vocês precisam ir em uma segunda ferramenta, né. Porque, lembrando, vocês podem gerar aqui, ó, enviar, aí gera pra vocês. Mas a ideia é a seguinte, que com o tempo, todas as ferramentas acadêmicas que há serão integradas em torno dessa ferramenta aqui, ó. Em torno dessa segunda ferramenta aqui, ó, que é o Sci-Gen, tá vendo? Que é o Sci-Gen, o que é que você está? O Sci-Gen é um gerador de artigo científico baseado em anotações. Então, eu já mostrei no vídeo anteriormente pra vocês como fazer a anotação usando o cafezinho, usando o Sheet Chat e usando o Reference Reads, que todas essas ferramentas são integradas. Então, nesse caso, agora, você está enviando um bloco de anotações. Você não está enviando uma anotação. Porque lá, e no futuro também, vocês poderão enviar anotações individuais. Quer ver, ó, um momentinho, aqui, ó. Aqui, na verdade, essa ferramenta está sendo atualizada, mas no momento ela não está funcionando ainda. Na verdade, não está funcionando, mas no futuro vocês vão poder fazer anotações individuais. Aqui é a mesma coisa, ó, que vocês vão fazer anotações de forma individual. Mas, no momento, vocês precisam fazer, você pode fazer ela em bloco, né. Uma vez que vocês fizeram ela em bloco, vocês podem apertar aqui, ó. Lembrando que aqui vocês têm o formato, né. Vamos fazer, por exemplo, o látex, né. Látex, que o pessoal gosta, né. Pronto. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar suas anotações e vai gerar um artigo científico baseado nas anotações. No caso dessa ferramenta aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, no caso da ferramenta, criou em formato, vocês cliquem em cima, né. Só apertar, só clicar em cima que ele copia pra você. Vai lá no Overleaf, né. Vai lá no Overleaf, criei pra vocês as anotações, né. Eu vou criar um projeto novo aqui, branco. Side Jam, mais Review Bot. Um, dois, tá vendo? Pronto. Vocês vieram, eu gosto de descolar o PDF, né. Vocês vieram aqui, não tem nada, basicamente. Eu tenho um documento aqui com basicamente nada. E o que vocês fazem agora é fazer, né, um... Pronto, é, só fazer um... Fazer de novo, vocês viram. Eu fiz um Ctrl A, né. Apaguei, né. Você observar aqui, não tem nada. Tá vazio. Aí faz de novo, agora cola, né. Cola um arquivo e pronto. Você já tem um arquivo pronto, né. Tá vendo aqui, ó. E só com as anotações, já tá aqui no final, você tá vendo as referências aqui no final pra você. As referências no final. Basicamente é isso, né. Vocês, agora vocês não conseguem fazer a anotação, né. E, tá vendo? Ele já colocou pra você tudo em formato aqui, ó. Introdução, revisão da literatura, discussão e introdução. Eu vou baixar isso aqui, que eu vou deixar pra vocês disponíveis lá no blog, né. Então, basicamente é isso, né. E vocês podem ir fazendo anotações. O tempo que vocês quiserem. Se vocês fizerem, por exemplo, mais anotação aqui, ó. Vamos supor que vocês colocam mais anotação aqui. Essas anotações serão também adicionadas, né. Serão adicionadas. Nesse caso, o valor que você gastou é 988, né. Vamos ver aqui. Agora eu vou fazer um... Porque houve um gasto, né. Também você gastou um centavo, né. Pra gerar. Pra salvar, não tem nenhum gasto, é de graça. Se você não tem nenhum custo, o custo é pra gerar o artigo, tá vendo? Quando você gera o artigo, ele consome. 988, né. Lembra que você pode fazer outros formatos, né. Você pode colocar lá. Você pode colocar português, se, por exemplo, tiver inglês. Você pode colocar somente o texto, se vocês quiserem, né. Por exemplo, você apertar somente o texto, né. E fazer gerar, né. Agora ele vai dar pra você um texto, né. Um texto. Que não vai ser o formato do Látex. Vai ser um texto convencional. E nesse caso, vocês podem só fazer, ó. Tá vendo? Ele gerou um texto convencional. Você faz de novo. Aperta, né. É só apertar em cima do texto que vai copiar pra você. E vocês podem colar em um editor de preferência, né. Nesse caso, ele copiou sem formatação. Eu descobri por que ele tá fazendo isso, né. Sem formatação. Mas se vocês quiserem fazer com formatação, você pode fazer assim, ó. Formatação. Se vocês quiserem fazer com formatação. Tá vendo? É... Com formatação, só fazer isso, né. Pra fazer essa formatação que eu fiz aqui. Só que você vai fazer Ctrl, Alt e V, né. Assim, ó. É... Ctrl, Alt e V. Ctrl, Alt e Shift e V, né. Ctrl, Alt e Shift e V. Que é basicamente isso aqui, ó. Que a gente faz. Isso aqui eu tô dando no LibreOffice, né. O LibreOffice aqui, ó. Colar, né. Colar. Não formatado, né. Colar não formatado. Porque se vocês colarem direto, né. Fazer um Ctrl e V direto, né. Ele deixa essas caixas feias aqui, ó. Tá vendo? Mas você pode fazer... Ctrl, Alt e Shift e V. Ou, como alternativa, vocês podem aqui em colar. Colar especial. Aqui eu tô, novamente, tô usando o LibreOffice. Mas o Word, o Microsoft Word, também tem isso também, né. Vai ser um pouco diferente. Não lembro exatamente de cá. Bê, tem muito tempo que eu não uso o Office mais. Mas eu lembro que tem esse truque também. Como alternativa, se vocês não souberem o truque, Vocês vão no TXT, né. Um arquivo TXT, copiam no TXT, copiam de novo e jogam aqui, ó. Porque o TXT, ele tira a formatação, entendeu. Acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom uso da ferramenta.